Amados filhos e filhas, nós vamos agora para o quarto dia da novena perpétua das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, aqui no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe das Santas Chagas, na presença de Jesus Eucarístico. Faço a pergunta, qual a sua intenção neste quarto dia? Diga agora ao Senhor, e convido a partilhar conosco através do 0, operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. Vamos juntos fazer a novena do quarto dia da novena perpétua. Por Suas Santas Chagas, Suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por Vossa Santa Chagas sejam curadas as de nossas almas, eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas Vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em Vossas Santas Chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do pau. Senhor, ao mostrar Vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em Vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em Vossas Santas Chagas e, por mérito desses sinais de Vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de Vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Amado povo de Deus, Deus nos cerca de carinho e proteção. Por isso, há muitos que já estão louvando o Senhor, que ligam e contam o seu testemunho. Vamos ouvir este. Meu nome é Maria de Sousa Rodrigues, moro em Maringá. Eu vivia muito angustiada, sofrendo muito, sabe? Uma angústia no peito, eu não estava suportando. Não conseguia nem dormir direito. Aí, eu ponho o meu radinho em cima do sofá, joelhei em frente dele, aí já começou o programa. Na hora, Deus já usou o Padre Amazote para falar comigo. Falou que tem uma filha que está me ouvindo agora, neste momento, e ela está sofrendo muito. Está com uma angústia muito grande no peito, está sofrendo demais. Mas Deus está te libertando você dessa angústia. E eu chorei muito, muito, muito mesmo. Me senti um malívio tão grande na hora que aquela angústia acabou. Na hora, foi tirada. Deus me libertou. Eu vou para o Padre Amazote para me libertar, fui curada na hora. Eu chorei muito, muito mesmo. Minha vida foi transformada. E evangelizar é preciso. Como é preciso. Filhos e filhas, a obra evangelizar é preciso. Quer atingir todos os lugares como mandou o nosso Senhor. Na pessoa de Jesus Cristo, na devoção das Santas Chagas fazia na caridade. Fazia na caridade. Então, veja este material. Fazei-vos servos uns dos outros pela caridade. As palavras do apóstolo Paulo inspiram a obra Evangelizar é preciso. No cuidado espiritual e também no zelo pelas necessidades materiais. A obra Evangelizar doa roupas, alimentos, produtos de higiene, limpeza e outros itens que ajudam mais de 30 instituições. Doações que tornam melhor a vida de milhares de pessoas. Com Cristo, caminhamos estendendo as mãos. A obra Evangelizar faz caridade e você faz toda a diferença. Associe-se. Juntos evangelizamos mais e vivemos a caridade. E eu os convido agora a bênção final, a bênção do lar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. Que o seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos, amado povo de Deus, divulgue a devoção das santas chagas, torne-se mensageiro, mensageira das capelinhas e todos os dias nós estamos aqui, sem parar, de novena em novena, graças e bênçãos são derramadas. Eu espero você amanhã para o quinto dia da novena. Amém.